TV Cidade Verde na cobertura completa, Juína Agro e Negócios 2024. Aqui nós estamos ao lado do Diogo Basílio, Coroados Supermercado. Diogo, que evento importante esse para Juína e para a região? Esse evento só vem a somar com o município de Juína. Então tem que dar parabéns à CDL Ascom, que proporciona esse evento com preços diferenciados que só vai somar com a população juinense. Então isso daqui é de muito bom grado pela população juinense, que vai conhecer novos produtos, novas ofertas e ter um lugar para trazer a família, conhecer tecnologias e conhecer pessoas. Diogo, Coroados Supermercado apoiando, incentivando, estando presente nesse grande evento? Com certeza, é o segundo ano que nós estamos participando. Ficamos muito gratos em poder participar. E trazer novidades, trazer novas promoções e trazer o que há de melhor dentro do Coroados Supermercado para a população juinense. Vem aí um grande evento, Coroados na Brasa. Novidade é essa, hein, Diogo? Sim, estamos engajados já com a parceria com a TV Cidade Verde. Já estamos engajados, preparando já nos preparativos do Coroados na Brasa, que vai acontecer no dia 19 do 10. Convido todo, desde já, convido toda a população juinense para ir lá prestigiar o evento. Ele vai ser em prol a três entidades de caridades. Parte do recurso vai reverter para três instituições de caridade. Então, convido toda a população juinense para se fazer presente e degustar as melhores carnes do mundo, que só o Coroados Supermercado tem. Coroados na Brasa, gente. 19 de outubro, hein? Agora, reforça o convite, Diogo, porque começa hoje. São três dias e o Coroados Supermercado preparou aqui um espaço para recepcionar aí os clientes e amigos e a família juinense. Com certeza, nós estamos no preparativo, acabando de organizar. Quero convidar toda a população juinense. Nós vamos ter ofertas exclusivas para quem estiver na feira. Então, nós vamos soltar as ofertas dentro da feira. Se o ano passado foi bom, esse ano vai ser melhor. Então, aguardem e venham fazer uma visita no stand do Coroados, que a todo momento nós vamos fazer ofertas exclusivas para o evento.